Item 25, processo 48.500, 2312, 2000, dígito 7. Solicitação de revogação da autorização relativa a PCH Carrapatos, otorgada à empresa EST e ETSA, por meio da resolução Anel 111 de 2001. Diretor relator, doutor André Pettone. A resolução autorizativa número 111 de 2001, autorizou a empresa Engercorpes a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante o aproveitamento do potencial hidráulico denominado PCH Carrapatos, com 17 MW de potência instalada, localizada no Rio Parra, do município de Caconde, Estado de São Paulo. Em 10 de agosto de 2001, por meio do despacho 543, o então Superintendente de Gestão dos Potenciais Hidráulicos da ANEL aprovou a revisão do projeto básico da PCH Carrapatos, passando a central a contar com 21,6 MW de potência instalada. Na sequência, em 21 de dezembro de 2001, mediante a resolução autorizativa 665, foi autorizada a transferência da autorização para explorar o potencial hidráulico da PCH Carrapatos para a empresa ASTET, tendo então alterado o cronograma de implantação, mas mantido o prazo de entrada em operação comercial da unidade 1 e 2 para 31 de outubro de 2003, respectivamente. Já a resolução autorizativa 1742, de 16 de dezembro de 2008, declarou de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da ASTET as áreas de terra necessárias à implantação da PCH Carrapatos. Em função do descumprimento do cronograma de implantação do empreendimento, a SFG lavrou, em 5 de dezembro de 2007, o termo de notificação 707, em face da ASTET. Após análise da manifestação da interessada, na qual informou a propriedade de apenas 16% das terras necessárias à implantação do projeto, a SFG entendeu por bem lavrar o alto de infração nº 2, de 15 de janeiro de 2008, mediante o COPLIC com a penalidade de multa no valor de R$ 50.462,00, pelo descumprimento do cronograma de implantação do empreendimento. Por meio da carta 25, de 9 de março de 2011, a ASTET apresentou o histórico do processo de licenciamento, cabendo, neste momento, destacar o que segue. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo, CETESB, para a renovação da licença de instalação LI, exigiu a atualização dos estudos ambientais realizados em 1992. Tais estudos foram elaborados e apresentados à CETESB, em 13 de setembro de 2006, restando pendente a comprovação da aquisição das propriedades a serem afetadas pelo empreendimento. A região de implantação do empreendimento é caracterizada pela criação de rebanhos e agricultura, sendo que, dentre as propriedades afetadas, nove estão destinadas a atividades turísticas. Em função do impacto nas atividades agropecuárias e turísticas da região, as negociações para a aquisição das terras essenciais ao projeto têm se prolongado, além do esperado, impedindo a conclusão do processo de renovação da LI, necessária para a implementação do projeto. Em 9 de julho de 2011, a STET informou, por meio da Carta 94, que o processo de renovação da LI continuava em andamento, aguardando a conclusão das negociações para a aquisição das propriedades, que serão afetadas pela implantação do empreendimento. Ocorre que, em 6 de setembro de 2011, foi lavrado pela SFG o termo de notificação 221, em função do descumprimento do cronograma, sendo determinado interessado ao encaminhamento de informações atualizadas, justificativas e fundamentações que possibilitassem vislumbrar a viabilidade do empreendimento. Em resposta, por meio da Carta 105, de 23 de setembro de 2011, a STET informou que as tratativas para a renovação da licença ambiental se prolongaram, além do esperado, em função do impacto nas atividades agropecuárias e turísticas da região, impedindo a conclusão efetiva do processo de renovação da LI, necessária para a implementação do projeto, e, ao fim, solicitou a revogação da autorização para explorar a PCH Carrapatos. Em 29 de setembro de 2011, por meio da nota técnica 107, a SFG se manifestou favorável à revogação da autorização. Em 16 de fevereiro de 2012, mediante a nota técnica 83, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração analisou o pedido da interessada e também opinou no sentido de revogação da Resolução Autorizativa nº 111, de 2001, bem como da revogação da Resolução Autorizativa nº 1742, de 2008, esta concernente à declaração de entidade pública para fins de desapropriação. é o relatório. Procuradoria. O presidente de propósito encontra fundamento na própria Resolução Autorizativa, de forma que não veja o óbvio seu acolhimento do pleito proposto, destacando, então, somente que, caso tenha existido expropriação de áreas, deve haver a retrocessão aos efetivos proprietários originais. Conforme visto no relatório, trata-se de pedido apresentado pela ASTET, no sentido de revogação da autorização para a exploração da PCH Carrapatos, tendo em vista dificuldades encontradas na renovação da licença de instalação, essa que ficou e restou vencida em 10 de agosto de 2006, e para a obtenção das áreas necessárias à implantação do empreendimento. As áreas necessárias à implantação da PCH Carrapatos foram declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da AES pela Resolução 1742, de 2008. Ocorre que, segundo sustenta a interessada, as dificuldades enfrentadas e o tempo já transcorrido comprometeram a competitividade do projeto. Solicitada sua manifestação, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, após oitiva do Operador Nacional do Sistema Elétrico, informou que a PCH Carrapatos não mantém relação contratual com aquele operador e que não existem rebatimentos nos sistemas de transmissão e contratos assinados a reportar em função da revogação da outorga da PCH. Salienta-se que a SCG informou que, a par de não existirem qualquer registro de inadimplência em nome da STET no Cadastro de Inadimplentes com Obrigações Intrassetoriais, essa diretoria colegiada já revogou por penalidade a outorga da PCH São Sebastião, Posse e Monte Alegre, todas de titularidade da AES Rio PCH, empresa na qual a interessada a STET possui participação de 99,99%. Diante disso, recomendou com que concordo que esse histórico seja registrado no Banco de Outorgas da ANEL para avaliação futura na eventualidade da solicitação de novas outorgas pela interessada. Logo, passa a leitura do dispositivo de voto, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.023.12.2000.07, voto pela emissão de resolução, como a minuta anexa, para a revogação da resolução 111 de 2001, a que autorizou a exploração da PCH Carrapatos, da resolução 665 de 2001, que transferiu para a empresa a STET a autorização para explorar a PCH Carrapatos, e ainda da resolução 1742, essa de 2008, que declarou de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da STET as áreas de terras necessárias à implantação da PCH Carrapatos. Em discussão? Ninguém quer mexer com carrapato ainda. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu para a emissão de resolução para a revogação da resolução 111 de 5 de abril de 2001, que autorizou a exploração da PCH Carrapatos, da resolução 665 de 2001, que transferiu para a STET a autorização para explorar essa mesma PCH, e ainda para a resolução 1742 de 16 de 2008, que declarou de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da STET, as áreas de terra necessárias à implantação da PCH citada.